A maioria das cervejas é filtrada a zero grau. Esse bar tá meio caído, né? Total. Processo sub-zero. Já a Antártica Sub-Zero é duplamente filtrada a menos dois graus. Mas isso faz diferença. Garçom! Mete! A Antártica Sub-Zero. Um dia, toda cerveja vai ser feita assim. Se for dirigir, não beba.